A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2, que diz assim, Que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes com toda longamidade e doutrina. Que verso maravilhoso, onde o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele dá suas últimas recomendações. Essa carta de Paulo é considerada a última carta que ele escreve. Mais alguns versos, ele vai dizer que já está sendo oferecido como sacrifício de aspersão e o tempo da sua partida está próximo. Alguns dizem que Paulo morreu alguns meses após essa carta. E suas últimas recomendações a Timóteo servem para nós hoje, pregadores do Evangelho. Pregues a palavra. Muito importante que o pregador pregues a palavra. Há muitos pregadores que vão pregar, ficam contando testemunhos. Não há nada de mal no testemunho, mas o testemunho encoraja, mas não transforma. O que transforma as vidas são a palavra. A palavra, sim, é essa liberta. Pregues a palavra. Quero falar hoje sobre dez palavras que começam com a letra P para todo pregador. Primeiro, pregação. Pregador, você foi chamado para pregar e pregar a palavra. Segunda, começa com a letra P a palavra. Pregação e palavra andam juntos. Olha o que Paulo diz. Pregues a palavra. Então, tanto a pregação quanto a palavra tem que andar de mão dada. A pregação não é contar histórias lá para enterter o povo. Pregação é pregar a palavra. Pregação e palavra andam juntos. Então, duas palavras aqui que começam com a letra P, que encontramos em 2 Timóteo 4, 2. Pregues a palavra. Pregação e palavra andam de mão juntas. Mas, também, o pregador deve ter o poder e a unção do Espírito Santo. Olha o que Jesus falou em Atos, capítulo 1, verso 8. Porque alguns pregam. Pregam segundo o seu entendimento. Pregam segundo aquilo que eles estudaram. Mas, Atos 1, 8. Jesus diz, mas recebereis a virtude. A virtude aqui é do names, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O pregador tem que ter poder. Paulo diz, quando foi aos coríntios, não foi em palavras de persuasão, de sabedoria humana, mas foi no poder de Deus. É preciso que o pregador tenha poder. Poder do Espírito Santo. Não o poder próprio, não o poder de convicção, mas o poder do Espírito Santo. Então, três palavras que nós já falamos, começam com a letra P para todo pregador. Pregues, pregação. A palavra, a palavra de Deus. No poder de Deus. Outra coisa importante na vida do pregador. A presença, a presença de Deus. Não é a presença própria, mas sim a presença de Deus. Êxodo, capítulo 33, versículo de número 15, diz assim. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. No verso 14, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. O pregador da palavra, na unção, no poder do Espírito Santo, deve carregar consigo a presença de Deus. A presença de Deus deve ir conosco, até para nos fazer descansar. Não há coisa mais maravilhosa que o pregador subir para pregar no púlbito da palavra de Deus, no poder de Deus, com a presença de Deus. Mas, não para aí, o pregador também, na sua pregação, deve ter pureza. Outra palavra começa com a letra P. Pureza. Aonde fala de pureza? Vamos voltar para a carta de Paulo, mas dessa vez, primeiro Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12. E vamos ver que Paulo, aqui, também fala da palavra. Olha só, o que ele recomenda a Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo era jovem, mas seu exemplo dos fiéis. Na palavra, de novo, no trato, no amor, no Espírito, na fé e na pureza. Pregador que sobe para pregar a santa e gloriosa palavra a Deus, deve ter pureza. Pureza de coração, pureza de vida, uma vida santa, uma vida ilalibada, uma vida que vale a pena ser exemplo. Pregação, palavra, poder, presença, pureza. Se eu parasse aqui, já estava muito bom. Mas vamos continuar com mais algumas letras P que deve haver na vida do pregador. Olha só, 1 Timóteo 4, 13. Persiste em ler. O pregador deve ler e ler muito. Ler a Bíblia, muitas e muitas vezes. Deve ler também livros que enriqueçam a sua pregação. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Tem que ter o pregador, tem que ter persistência. Tem que ser persistente. Perseverança. Olha só, persistência, perseverança é outra palavra que deve haver na vida do pregador. Pregação, palavra, poder, presença, pureza, persistência. Mas não para aí, o pregador também tem que praticar aquilo que ele prega. Não adianta pregar para os outros e não fazer. Assim, nós nos tornamos hipócritas. Tem que praticar. Olha o que Jesus disse em Mateus 7, 24. Todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica. Não adianta escutar, pregar e não fazer. Tem que praticar. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar ou é o homem prudente. E aqui nós vamos encontrar mais duas coisas com a letra P. Precisa ter prática. Precisa praticar a palavra. Tiago disse, meus irmãos, não sejamos apenas ouvintes, mas acima de tudo cumpridores. Ou seja, praticantes da palavra de Deus. É preciso praticar. E prudência. Vamos para Mateus, capítulo 10, versículo de número 16. Foi Jesus que falou. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes. O pregador tem que ter prudência. Um pregador imprudente não leva ninguém à salvação. Mas ele tem que ter prudência. Prudência como as serpentes e simples como as bombas. Já vimos aqui oito palavras que o pregador deve ter. Pregação, palavra, poder, presença, pureza, persistência, prática, prudência. Mas eu quero acrescentar mais duas. Romanos, capítulo 11, versículo de número 33. É um cântico de Paulo exaltando a profundidade do Senhor. Oh, profundidade de riquezas, tanto sabedoria como da ciência de Deus. As coisas de Deus são profundas, não são rasas. E W. Pink dizia que a Bíblia não é para o homem preguiçoso, mas é para o homem que se esforça para achar as pepitas de ouro que existem na palavra de Deus. O pregador tem que ser profundo. Tem muitos pregadores que são rasos. Tem que ter profundidade. O pregador precisa se aprofundar na profundeza de Deus, das riquezas, da sabedoria de Deus. Pregação, palavra, poder, presença, pureza, persistência, prática, prudência e profundidade deve haver em todo pregador. Mas para encerrar, Romanos 12, 18, a última palavra começa com a letra P que todo pregador tem que ter, é paz. Romanos, capítulo 12, verso 18, diz Se for possível, quando estiver em vós, tem de paz com todos os homens. A pior coisa que pode haver é um pregador que sobe para pregar, mas não tem paz com ninguém. Pelo contrário, tem guerra com todo mundo. O pregador tem que ter paz com todos os homens. Tem que viver em paz. Tem que pregar a paz do Senhor. Tem que ter essa paz que Cristo deixou. Eis que vos dou a minha paz e não vou lá dou como o mundo dá. O pregador tem que ter paz também quando prega. Então vamos lá. Dez palavras que começam com a letra P para todo pregador. Primeiro, pregação. Segundo, palavra. Terceiro, poder. Quarto, presença. Quinto, pureza. Sexto, persistência. Sétimo, prática. Oitavo, prudência. Nono, profundidade. E décimo, paz. Que Deus te abençoe, pregadores do Evangelho. E se você não é pregador, lembre que Deus chama a todos para pregar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que você seja um pregador da palavra de Deus. Com palavra, com poder. Com palavra, com poder, com presença, com pureza, com persistência, com prática, com prudência, com profundidade e com a paz de Deus que excede todo entendimento. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia. Subscreva. Entre nesse canal. Há muito material para você. Há um comentário toda a Bíblia. A Bíblia lida a vídeos de lugares onde nós fomos. Lugares da Bíblia como Israel, Roma, Grécia. Você pode, cidade de Coríntia, você pode ali aprender muita coisa da palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia. Subscreva.